Fala aí, galerinha! Tudo chique? Tudo bem? Tudo na santa paz de Deus? Ó, vai aí o vídeo das pamonhas, pamonhas, milho verde. Domingo estivemos na roça, na casa da minha mãe e do pai, no sítio, no sítio. Eu não moro, mas gostaria de morar. E fizemos pamonha, então já vai, deixa seu like, inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha e deixa o seu comentário se você gosta de pamonha ou não. Vamos lá, roda minha! Ah tá, já gravou, né? Assim, né, com o telefone deitado? Deitado. Uhum. Mas por que tá com a cama frontal? Tá ok, eu fui no vídeo, eu virei pra cá. Olha isso! O Rebeca tá batendo no Mi, gente. Não, você não tá paciente. O Mi tá apanhando a mão dela. Tá de estratégia. Tá descontando tudo o Mi. Não, é estratégia, entendeu? É estratégia. Mas figuinho. Bebê, é estratégia. Olha só, vai pegar o milho, ó. Fogão a lenha. Vai pegar o milho, ó, entre o desse, ó. Tá gravando inteiro. Negocinho, ó. Negocinho. Entendi. Quanto mais não come cozido. Agora a gente vai fazendo o capucinho. Capucinho? Capucinho. Capucinho. Como é que chama isso aqui? Cê não, meu Deus. Cê não. Pra murchar a paia, pra ela não quebrar depois, ó, de colocar a massa do milho. Colocando uma paia em cima da outra pra cozinhar. Murchar a paia. Coa, coa, coa. A ver se você for comendo. Acho que você acabou com a puranga de leite, amor. Tá que dá vontade? Não, não. Eu tô comendo, pô. Nela, nela. Olha que dá vontade de fazer, ó. Ó, 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 ó. Vou jogar em mim, não pode. Dá pra cimentar isso aí. Tudo é que eu gosto de comer, mãe? Tudo é que eu gosto de comer. Ah, porque aqui em inverno, de treino é coisa. Não, porque aqui é cru, né? Ah, o vizinho, vizinho. Ah, agora eu gosto de fazer, agora eu gosto de fazer. Ah, agora eu também sei o vizinho. Olha que bonito. Tem canela e cimenta. Vê. Vê. Ó. Ah, mamãe, mexe aí. Ó, ela sobe. E a vaquinha com a mapaia do milho. Oi. E os lá pra aí, sozinha, lá. Vocês estão pegando. E aí, sozinha. Uma coisa linda! Uma coisa linda! A coisinha mais linda da rua! É o da... Vou notar! Não, não? Tô louco! Peraí, Rebeca! Essa aqui, ó! Não dá, não! Essa e essa! A lei? Pam, 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 pam! Não, 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 não! Pra cá! Tem que ser no meio certinho! A mulher tá segurando lá, não passa, ó! Não, mas tem! Passou! Vamos? Tô louco! Aqui? Tá confiado, não? Tá bom, né? Ih, deu problema nessa rasgua pai! Rasgua pai também, ó! Minha não tá segurando o problema! Padeira! Vou apertar! Segura aqui, ó! Segura! Vou apertar! Segura! Estraga a mão! Vou apertar! Vou apertar! Não, não faz isso não! Vou apertar também! Fica pra atingir, é um segundo! Pra mim também, é um segundo! Ai, ai, ai! Segundo! Meu primeiro que eu tô acabando! Olha aqui o queijo, saindo! O queijo, saindo! Bom, hein! A missarela derrete melhor do que o queijo! Oi mãe! O negócio é... não tá queima ação! Eu tô comendo! Olha aqui, olha aqui! Nossa! Ui! Nossa! Que massa não dá, né pai? Tem isso também! Pior ainda! Nossa! Que velocidade! Nossa! Vamos embora! Agora! Depois de um dia inteiro! Olha que lindeza! É tudo choro! Tem outra escondida, né? Chua! Hiiii! Chuvinha! Opa! Fui não! Chuvendo! Bom! Tá bom demais! E é isso aí! Agora domingo continua a saga! Middle Verde! Curau! Mingau! Top, hein! Não esquece! Deixa o joinha! Compartilha! Comenta! Inscreva! E fica por dentro de tudo! Falou? Então, está uma santa paz do rei eterno! E aí Tchau.